E aí galera, beleza demônio do Nerd de volta e na área já iniciando o sétimo episódio de Overwatch na décima quarta temporada pessoal Tamo de volta aí, animadíssimo mano, e com o clima aí de pão a gente aí literalmente Vamos hoje detonar nossos adversários, não dá pra puuuu Enfim, vamo lá galera, vamo detonar sem mais, sem menos 1.390 no último episódio a gente perdeu assim, uma coisa assim Que muito pé da vida, eu tava esperando subir mais um pouquinho pra chegar a 1.500 Enfim pessoal, mas overwatch assim, um modo competitivo, você perde, ganha, perde, ganha, tem que saber competir Aceitar as derrotas, ver a vitória, ótimo, ver a derrota, ótimo também É assim pessoal, não tem como, são dois times, um vai perder, o outro vai ganhar, ou vai ter empate, né pessoal Então vamo lá, vamo detonar, mas antes pessoal, eu já peço, deixa aquele vídeo aí por favor, assista o nosso canal E ativa aqui embaixo o sininho e faz assim Por favor, agora ele ativa o sininho e segue com a gente, junto detonando o partido Então foi, action, vambora Viajando para Hanamura Vale a pena lutar pelo nosso mundo Eu protegerei os inocentes Uh, boa, mano Nossa, que fria, tá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue agora Bora, eu vou jogar com o Lúcio Vou botar no Bastion Cara, não vou ativar o chat hoje não Vamo lá Vou jogar um pouco aqui, meu, tá muito frio Beleza, vou botar no Bastion, falta mais um curadeiro, mais um tanque, né mano Dois curadeiros, beleza, falta mais um tanque agora de diferença Bora, meu povo, essa agora é hora de furar Vamos lá, vamos lá E aí galera, boa noite a todos e a todas A melhor estratégia é ficar todo mundo junto Cuidado, aí colocaram um sentinela Colocar um sentinela Tô tentando pegar eles Vamos lá, vamos avançar Vou ficar junto com a Ulisa Ficar junto com a Ulisa Vamo lá, Ulisa, vai indo Agulpa aqui, galera, agulpa aqui, agulpa aqui Ó, tem a filha da mãe Morri, matei quatro sentinelas Essa cimenta tá impedindo o avanço Se alguém puder focar nela Tá, vamo lá Vou ficar aqui atrás Vamo lá, galera, vamo chegar um pouco na carga Vamo tentar, vamo forçar um pouquinho Isso, boa Ó, boa, 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 galera Ó, cimenta aqui, ó, cimenta aqui Vamo lá, vamo lá Vamo lá, Ulisa Ó a Diva, ó a Diva, ó a Diva Juntem-se para um ataque especial Vem cá, Diva, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá vocês aqui, vem cá Cuidar vocês, deixa eu cuidar vocês Vem cá Vem Vem, Diva Vamo lá, Diva Tô aqui, tô tentando Tô tentando curar todo mundo Cadê a Diva? Beleza? Tô tentando curar vocês Mantenha vocês vivo Meu Supremo tá pronto, hein Ué, morre Voltando Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá, Liza, estou aqui em cima de você Puts Tá difícil, hein? O luxo deles morreu, vamos avançar Vamos lá, vamos lá Liza, estou atrás de você Grupa aí, galera, vamos lá Todo mundo aqui, grupa aqui, grupa aqui, galera Pulou, Liza Vamos lá, vamos lá Obaixa, tenta ficar em cima da carga A gente vai tentar se proteger você Proteger você Tá Matei, matei o Lúcio deles Caralho, fiquei preso aqui Me prenderam Estou aqui Estou na carga Aonde? Peguei Vamos lá Na carga, todo mundo na carga Que aí dá pra gente ir junto Olha, em cima, em cima Ali em cima, ali em cima Vou tentar pegar o D.Va Vai morrer, sua desgraça D.Va, filha da mãe Tô chegando Tô chegando Oliza, Oliza, Oliza Boa Boa, boa Vamos lá, vamos lá Tô aqui na carga Tô tentando Ele tá fugindo Ele tá fugindo, mano Que nem um cagão, mano Tô na D.Va, tô na D.Va, tô na D.Va Boa, boa Já vi o Sentinela Vou pegar Vai Morre, seu desgraça Vermelhinho Vamos lá Vamos lá Ó, mano Cadê? Cadê? Opa, opa, opa Ó, eles tão vindo aí, ó Cadê? 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 Quem precisa? Eu tô aqui, morri Morri Eu tô voltando Eu tô com o Supremo Eu tô com o Supremo Eu tô com o Supremo Faltam 60 segundos O Bate, ó 70 segundos Eu tô com o Supremo Eu tô com o Supremo Agora, 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 agora Tô aqui Tô aqui Vamos lá, Elisa Vai, calma, calma Putz Morri Morri Também, cara 10 segundos Morra, mano Vamos lá Tem ninguém que eu testo lá Porra, velho Greu, cara Como é que pode? Cara, eu vou botar mais um escudo Ah, já ia falar isso Ah, beleza Não, tá bom Acho que foi bom agora Tem dois tanques Dois curadeiros Tem dois tanques Pro Bastion, ó O legal ficou bom A gente tem dois escudos Tem que for soldado Eu posso sugerir um curadeiro Que eu acho que, de repente, ficaria bom? A Mercy A Mercy Porque pensa o seguinte A gente tá bem longe deles, entendeu? A Mercy seria bom pra ressuscitar Isso, isso Não Não só o Bastion Todo mundo É E E aí eu vou tentar curar ela Vou ficar curando ele Eu vou ficar aqui, ó Eu vou tentar ficar Vou ficar aqui no meio Vou estar curando todo mundo Vou ficar de olho no baixo também No Reihach Total de você, Reihach Não tem alguém protejando o Bastion? Cadê o Bastion? Coloca o Bastion atrás Tá em cima Tá em cima Tá em cima Vou ficar segurando vocês aqui O Oriza e o Reihach Vamos lá Vamos lá O Oriza morreu já Vou ficar aqui fazendo o seguinte A gente tá vendo A gente tá vindo pra esquerda Tô segurando Ó, a gente tá aqui Mano A gente tá aqui escondido, mano A gente tá na ajoelhada aqui Ha ha ha, mano Nossa, mano Tô aqui Tô aqui Vamos lá Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Boa, boa Morre esses vermelhinhos Ô, Lúcio Vem cá, Lúcio Vem cá, Lúcio Vem Vem cá, cachorrinho Boa, galera Boa Moura Tô aqui, tô aqui Ó, meu Supremo tá pronto Tá quase O Supremo tá agora, agora, agora Ai, mano Não morri na hora Que eu mandava, porra Valeu É o que eu falei A Messi é muito boa Pra segurar, meu Messi e Lúcio Combinam bem A Messi ressuscita E o Lúcio Segura Ó, o Basco Deixe aí Então agora Vou colocar no Basco A gente só tem um minuto Tô curando o Baixa 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 Mata o Mata o Baixa deles Baixa Tô curando você, hein Vamos lá, vamos lá, galera Falta um minuto Falta um minuto só Essa é nossa, hein Boa Baixa Boa Baixa Ó o Lúcio Ó o Lúcio Morre Morre Baixa Baixa Morreu Baixa Boa Boa 30 segundos Submaraport! Boa! 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 Nossa! Essa foi boa! Jogada da partida Vamos continuar? Vai embora! Vai embora! Juntem-se para um ataque especial A PYMBA BATTIR Boa! 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 Bcht Boa! Boa! Nossa, mano Então, pessoal, é isso aí Vai ficando por aqui Chegamos à conclusão do sétimo episódio Overwatch, a décima quarta temporada Estamos acabando agora essa partida Mas já vamos entrar em sequência Agora mesmo, no próximo episódio Que é o oitavo episódio, que é daqui a pouco Quer dizer, agora no canal, né? Enfim, tá? Então é isso, muito obrigado mesmo Tá seguindo a gente, tá assistindo o canal Daqui a pouco estamos de volta, quer dizer, daqui a pouco agora Estamos de volta já para terminar o próximo episódio Que é o oitavo episódio, valeu, pessoal Então é isso, um abraço forte, muito obrigado Tchau